Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão Não fique triste não, fazendo-me infeliz O que passou, passou, bem sabe quanto eu te quis Não fique triste não, fazendo-me infeliz O que passou, passou, bem sabe quanto eu te quis Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar, não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração Não precisa chorar, é teu somente teu meu coração